Ipebral Irmãos Pedrosa Praga, pronta para os próximos 50 anos. Em 1965, nasce a Ipebral, fundada originalmente em Guarulhos, São Paulo. Em 1969, a empresa foi transferida para Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma história de sucesso feita por várias mãos, carregadas de vontade, determinação e esforço. Eu sou Renalva, dona da empresa da Ipebral, mãe de todos os funcionários. E nesse comando eu estou até hoje, desde muitos anos. Eu tenho aqui a do meu lado direito, Sandra, e tenho da meu lado direito também, Adson. Assumindo esse comando aqui, que não é fácil, mas faço uma coisa que eu gosto. Gosto de trabalhar. O trabalho enobrece muito e eu gosto muito de trabalhar. Nós temos muita gente competente aqui no comando dessa empresa. Somos uma grande família entrelaçada pela força do cooperativismo, baseada na dedicação, ética e inovação. A todos os nossos clientes, colaboradores e parceiros, um obrigado muito especial por terem acreditado em nosso desenvolvimento. Temos a certeza de contar com pessoas repletas de vontade e energia para superar as barreiras e alcançar nossos objetivos. Contamos com uma estrutura moderna, colaboradores treinados e motivados a executar suas tarefas com alegria e disposição. Eu estou nessa empresa desde que eu nasci. Agora nós estamos com 60 funcionários. Nós temos uma equipe que trabalha em vários setores. Vocês vão ter oportunidade de ver os nossos espaços aí. A gente vai crescendo. Esse sucesso que a Ipebral vai fazendo, ele só pode acontecer devido a essa união dessa equipe, essa força dessa equipe, essa coesão dessa equipe. Agora, estar mais perto do pessoal do Triângulo Mineiro. E levar tanto o nosso serviço, nosso trabalho, como o nosso carinho também. Por ser uma empresa familiar, nós nos preocupamos muito com o bem-estar de todos e com a eficiência. A gente procura fazer o melhor com as ferramentas que nós temos agora. Enquanto a gente não consegue fazer melhor ainda. E esse lema de trabalho, de ir para frente, foi algo que está no nosso sangue. Que veio para nós através do pai e da mãe que criaram essa empresa, Renalvo e Vicente, os dois criadores. E que passou para os filhos. E nós vamos continuando isso aí até onde Deus quiser. Conferência. Toda mercadoria vendida passa por um rigoroso processo de conferência através de código de barras e imagem. Além de todo o processo ser filmado e armazenado pelo período de sete dias. Estrutura. Estrutura. Em 2017 fizemos aquisição de mais um imóvel ao lado da Ipebral, totalizando uma área de aproximadamente 2.600 metros quadrados. Estamos em constante processo de crescimento, buscando novos produtos e novos mercados. Logística. Com toda esta organização, a Ipebral está atingindo o seu nível de excelência com uma entrega de mais de 98% dos itens comercializados. Catálogo de produto. Nosso catálogo é completo, ilustrado e conta com mais de 26 mil itens. Empacotamento. Grande parte de nossos produtos são empacotados e etiquetados de forma agrupada, mostrando acima de tudo que somos uma empresa tacadista. Responsabilidade ambiental. Preocupados com o futuro, nossa energia elétrica vem de forma limpa e sustentável, pois utilizamos placas captadoras de energia solar. Sou a segunda geração, essa empresa foi criada em São Paulo pelo meu pai e meu tio, está aí o nome Ipebral, que é Irmãos Pedrosa Braga Limitada, né? Pedrosa do meu pai e Braga do meu tio. A Ipebral, já com mais de 50 anos, eu considero uma velha nova empresa. Por que isso? É velha pela idade, uma empresa de 50 anos no Brasil vê que tem uma base muito forte. Mas ela é nova porque ela está dentro de uma administração muito mais efetiva, muito mais influenciada pelas novas dinâmicas de administração, pelas novos perfis de administradores. Todos os dias, praticamente quase, vamos falar todas as horas, são injetados novos itens. E isso acontece desde o início, quando a nossa origem era especificamente parafuso e fixação. Entramos para a linha de fixação de um modo geral, hoje trabalhamos com a linha de suspensão completa, mangueiras, arrefecimento, injeção. Somos uma empresa na linha de miudeza quase que completa. Falando em fixação, a Ipebral, em 2018, foi eleita estar entre as três melhores distribuidoras do Brasil na área de fixação. Lembrando que a Ipebral, ela simplesmente faz as suas vendas até o presente momento na região de Minas Gerais. Isto mostra inovação, empenho e foco no que você é bom. A Ipebral, ela não tem fim. Como não tem fim, a gente já está pensando em novas ampliações, já está pensando em novos clientes. Abrimos a nossa primeira filial de comercialização, que foi a filial Triângulo Mineiro. Ela está localizada na cidade de Uberlândia, com o intuito de atender toda a região do Triângulo, Baixo e Alto Paranaíba. Com isso, convido a todos a conhecer um pouco mais dessa história e que venham fazer parte da nossa história. Na verdade, tudo que a gente faz aqui é para vocês. Ipebral, uma empresa com mais de 50 anos, com força e empenho para os próximos 50. Atendimento ao cliente, 31-3421-1980. WhatsApp, 31-98652-4737. Acesse nosso site www.ipebral.com.br Música 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 Música